Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. E da noite de sábado até domingo foram registrados seis homicídios na capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foi isso mesmo, seis homicídios foram registrados aqui na capital desde a noite de sábado até a noite deste domingo. O caso mais recente foi na comunidade Lago Azul, na zona norte aqui da capital, quando Anderson Rodrigues da Fonseca foi morto a tiros. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro Delfina Aziz, mas não resistiu. Na ocasião, um homem identificado como Mário Newton Ferreira foi detido e levado para uma delegacia para prestar esclarecimento sobre o crime. Já na manhã de ontem, o corpo de um homem, identificado como Sebastião da Silva, foi encontrado dentro de uma fossa no Grande Vitória, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia civil, a vítima apresentava 20 perfurações de faca pelo corpo. Já também na madrugada de domingo, Tiago Alves Abrantes, de 25 anos, que era conhecido como Bocão, foi morto a tiros dentro de uma casa noturna na zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima saía da casa de shows com amigos, quando foi alvejada. Já na noite de sábado, Ivanildo Mário Alves Assene, de 26 anos, conhecido como Olhão, foi assassinado com três tiros na cabeça após receber uma ligação na noite de sábado. O crime ocorreu na comunidade Jesus Mideu, também na zona norte de Manaus. Todos os crimes são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A polícia investiga a morte de um agricultor. Ele foi encontrado morto na manhã desse domingo no Beco São José, no Aleixo, zona centro-sul da capital. A suspeita é de uma garota de programa que ainda não foi identificada. O agricultor estava neste motel com a suposta garota de programa. As imagens da câmera de segurança devem ajudar na identificação dela. Ela teria o convencido a sair do motel e ir até a casa dele. Para a polícia, tinha a intenção de roubá-lo desde o começo. José Edilson, de 49 anos, foi encontrado morto no quarto. O agricultor mora na zona rural de Manaus e passava os fins de semana na cidade. Nunca vi ele mexendo com ninguém. Sempre foi um rapaz que brincava com todo mundo, conversava com todo mundo. A casa foi toda revirada. E, segundo a família, a garota de programa levou dinheiro, celulares e joias. A polícia investiga o caso. A vítima não tinha marcas de violência no corpo. Antes de fugir, a suposta garota de programa ainda aplicou o chamado golpe Boa Noite Cinderela no irmão mais novo do agricultor, que precisou ser atendido no SPA do Coroado, Zona Leste da capital. E nesse domingo, duas crianças que estavam sozinhas foram resgatadas de uma casa em chamas na Zona Leste. A repórter Priscila Mello tem as informações. É isso mesmo. Duas crianças de dois anos e uma de quatro foram deixadas sozinhas em casa no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital. Segundo os avós maternos das crianças, a mãe deixou eles para ir em uma festa na madrugada desse domingo. E, enquanto elas estavam na residência, a casa pegou fogo e, por pouco, não foram atingidas. Quando os bombeiros chegaram ao local, os vizinhos já tinham resgatado as crianças e o fogo também já tinha sido apagado pelos próprios moradores. Segundo o conselheiro tutelar da Zona Leste, José Everton, As crianças foram deixadas com o irmão mais velho, de 16 anos, mas ele teve que sair para ir trabalhar. As crianças foram levadas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Vão ficar com a guarda dos avós maternos. A mãe vai ser indiciada por abandono de incapaz. Priscila Melo, para o Boletim Tempo. Obrigada pelas informações, Priscila. O Detran fez uma blitz na tarde desse domingo para combater o chamado rolezinho. É quando motociclistas se reúnem para andar pela cidade. O problema é que, muitas vezes, as leis de trânsito são desrespeitadas. Foi na Avenida do Samba, próximo ao Sambódromo. A via foi fechada. Pelo menos 90 motocicletas apreendidas. Segundo a polícia e o Detran, os motociclistas faziam o chamado rolezinho pela cidade e muitas leis de trânsito foram desrespeitadas. Algumas motocicletas estavam irregulares. Essa aí foi roubada, segundo a polícia, e o documento falsificado. Tinha pessoas com motos adulteradas, motos roubadas, como também duas pessoas foragidas da penitenciária. Todas já foram encaminhadas para as delegacias. A ação do Detran, com o apoio da polícia, não agradou. Essa motociclista diz que, mesmo com tudo em dia, a moto foi levada. Para que habilitação, pagar IPVA, retrovisor, tudo certo. Se eles levam, é melhor não pagar, não fazer nada. Houve confusão e esse motociclista acabou atingido por uma bala de borracha. Eu estava parado, sentado em cima da moto. Eles já chegaram atirando. Segundo os agentes do Detran, muita gente desrespeitou as ordens e acabou detida. Pelo menos oito pessoas foram presas. O rompimento de uma adutora no Coroá do Zona Leste causou o engarrafamento de quase oito quilômetros esta manhã. Quem acompanhou foi o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, a tubulação rompeu ainda durante a madrugada, segundo a concessionária de água Manaus Ambiental. A Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro, foi interditada. E neste momento, os funcionários da Manaus Ambiental trabalham para resolver o problema. O trânsito aqui na Alameda Cosme Ferreira, próximo à Feira do Coroado, foi desviado pelos agentes do Manaus Trans para os motoristas que seguem no sentido centro aqui da capital e outros bairros. Porém, uma grande fila de carros se formou um grande engarrafamento. Com relação ao problema da tubulação, a Manaus Ambiental acredita que o cano da tubulação tenha rachado. A primeira notícia que nós temos, do nosso funcionário que avaliou, é que um tubo rachou embaixo. Não sabemos o motivo ainda, está muito prematuro para avaliar as causas da rachadura. A gente tem que primeiro limpar a área, retirar todo esse material que está contaminado com água, limpar a tubulação e retirar a tubulação e substituir por uma nova. Tem um bloco de concreto, esse está dificultando um pouco, nós vamos ter que quebrar o bloco para poder substituir a tubulação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura dá apoio à Manaus Ambiental, que trabalha com retroescavadeiras e também com caminhões para solucionar o problema. A previsão é que até o fim da tarde a via seja liberada. Juscelio Paiva, para o Boletim em Tempo. Terminou nesse domingo um dos maiores eventos de jiu-jitsu que Manaus já teve. Nele foi escolhida a seleção brasileira da modalidade. Foi um fim de semana inteiro de lutas. No domingo várias ao mesmo tempo e em todas as categorias, infantil, adulto, master. Ao todo 10 categorias, 1.500 atletas participaram. Pelo menos 100 competidores vieram de outros estados e muita gente conquistou medalha, viu? Nós encontramos baiano, carioca, todos de medalha no peito. Foi luta difícil, adversário muito duro, mas consegui sair daqui campeão. Vim do Rio para cá e lutar aqui em Manaus foi muito bom. Meus professores têm alguns descontados aqui em Manaus. Eu sempre quis competir aqui em Manaus porque eu sei que o índice técnico é muito elevado, assim como em Salvador e Rio de Janeiro. E eu vim aqui competir, graças a Deus, deu tudo certo. Mas teve amazonense que também conquistou o título e está no time dos melhores. A gente está preparado aí, preparação de um ano. E graças a Deus eu fui o campeão da minha categoria. Espero aí fazer uma boa viagem agora para Dubai. Daqui saíram 55 atletas que vão compor a primeira seleção brasileira de jiu-jitsu. É, esse povo vai ganhar o kimono da seleção com bandeira e tudo. Oficial. Quer mais? Vão viajar para Dubai e participar de uma competição por lá. Estamos criando aqui a primeira seleção brasileira da história do jiu-jitsu mundial. E eu não tenho dúvida de que isso pode inclusive gerar dividendos comerciais para o nosso estado. Até porque ele já convidou o governador para estar lá no mês de abril para uma agenda administrativa, inclusive. Os 35 homens e as 20 mulheres selecionados vão disputar a competição internacional em abril nos Emirados Árabes. E lá vão ter a chance de garantir vaga no campeonato mundial. Nós fomos a um polo do jiu-jitsu mundial. E não tinha dúvida de que um evento grande aqui ia mostrar de uma vez por todas o nosso talento que o mundo inteiro veio. A final do pró-jiu-jitsu foi cheia de emoções. Para grandes e pequenos, a Giovana se superou. Foi difícil, mas estamos juntos. Fiz duas lutas duras, porque eu fiz duas lutas com a mesma garota e ganhei de dois pontos, mas estamos lá. Jiu-jitsu é a sua vida mesmo? É, desde pequenininha. É desde pequeno que se aprende, Giovana, para mostrar para o mundo que Manaus é grande no jiu-jitsu. E olha, a banda do galo vai fazer a festa na terça-feira gorda de carnaval na Avenida das Torres. E nesse fim de semana, começou a fase de esquenta para a folia de frevo. Ambiente nordestino, comida nordestina e a música. O pessoal do Forró Delivery foi quem comandou o começo da festa. Foi num bar nordestino, esquenta da banda do galo. Orquestra preparada. Não é só tocar, não é só sair tocando a machinha, não. É interagir, parar, dançar, brincar. E aí nós começamos a trabalhar na ideia, né? Pegamos a Orquestra de Metais Filhos da Floresta, que é uma associação que trabalha com música. E abrimos aí inscrição pela internet de aula de percussão. Coriografia à base de muito frevo. É uma experiência única, entendeu? O ano passado nós participamos da banda do galo e foi muito produtivo. Aí esse ano, o convite do Théo, a gente reforçou o elenco e está desenvolvendo esse trabalho com o frevo. E por que não um drink? É bem diversificado aqui o som, né? Principalmente que é nordestino. O nordestino é muito bom. Tanto o xiragosto quanto as bebidas são bem diferenciadas. Já dá para ir se preparando para a banda do galo. Já é o esquenta para a banda do galo. Por que não um forrozinho pé de serra daquele jeito? A gente percebe que o carnaval são várias cores. Então é a miscigenação de culturas. Isso é carnaval. Alegria. Do norte a sul, de leste a oeste. Isso é carnaval. Isso é Brasil. Está oficialmente aberta a temporada de preparativos para a banda do galo, que vai ser realizada na terça-feira gorda de carnaval, 28 de fevereiro. O galo de Manaus, esse ano, vai fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga, né? A gente criou esse tema, o Baião Frevô. E a gente vai apresentar na avenida músicas de Luiz Gonzaga no ritmo de frevo, né? E esse ano o galo tem muito mais novidades. A gente está com um grupo de dança maravilhoso, que é o Arte Sem Fronteiras, com a nossa orquestra, os filhos da floresta. Então, o galo está se tornando cada vez com maior participação social, que é isso que a gente quer para o nosso evento. A banda que surgiu de uma ideia dos pernambucanos que moram em Manaus em 2004, arrasta a multidão. Ano passado foram mais de 150 mil foliões e faltam só 16 dias para essa cena se repetir. E mais uma vez, a Avenida das Torres vai receber a alegria do frevo pernambucano com o galo de Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Eu espero você amanhã. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora.